Mesmo com a temporada de 2020 com algumas partidas restantes, inclusive a final da Copa do Brasil, o Palmeiras analisa alguns nomes para reforçar o elenco, além de outros que devem deixar o clube, pois não estão nos planos de Abel Ferreira. Diante disso, o Cruzeiro anunciou seu quinto nome para reforçar o elenco da temporada 2021. A diretoria Celeste fechou, neste sábado, 13, a contratação do volante Matheus Neris. O atleta de 22 anos assina com a Raposa até o fim de 2022, conforme publicou o lance. O jovem tinha seus direitos econômicos vinculados ao verdão, mas chega em definitiva ao time mineiro depois de disputar o campeonato brasileiro da Série B da última temporada pelo Figueirense. Pelo time de Santa Catarina, o volante fez 26 jogos e anotou 2 gols. Iniciando sua trajetória no futebol nas categorias de base do Atlético de Adema SP, se transferiu ainda nos primeiros anos no esporte para o São Paulo. Foi contratado pelo Palmeiras para integrar a categoria sub-20 da equipe paulista, sendo emprestado posteriormente para times como Londrina, Inter de Limeira, além do Figueirense. Com Danilo, Gabriel Menino, Felipe Melo e Zé Rafael atuando na posição, o jogador não teria espaço e não ter mais idade para atuar nas categorias de base. Desta forma, deixa São Paulo e não vestirá mais a camisa do clube ao viver. Desta forma, deixa São Paulo e não vestirá mais a camisa do clube ao viver.